Faz barba, olha a atenção que está live, faz aí uns corações. Atenção, lançamento de drone de Social Media Day, Vasco Marques. Espera aí, vamos filmar todos, vamos filmar. Mas façam também um filme gravado para depois pôr no Facebook. Está no Paris School. O grande João Miguel Lopes está a contar histórias. Espera aí, então eu vou para onde? Eu posso ir para o Paris School? Era uma vez, era uma vez um drone. Grande drone, Social Media Day. Mostram aí os coraçõezinhos. Olha nós, olha nós. Oh refóios, ele não volta não, agora não volta. Olha, temos chás, para aqui se dá a luz. Acho que vai fugir. Olha, agora vamos filmar o Vasco. Estás a filmar um pouco. Agora aqui o Vasco, para controlar o drone. Estou todo o resto. 情ax , ele vai pegar no Guidro e Galera. O Gui está com 6 reais live durante tudo. Vai, mandem uns corações. Ai, ele quer em corações! Ui, ui, vai cair! Espera aí, olha agora a pose! Agora a pose, Manuel! Olha a nós ali, olha a pose! Tiras uma foto? Não, dá para tirar-se uma foto? Está a filmar, está a filmar ali! Está no filming! The Six Power Guys! Agora, vamos fazer aqui... Vamos fazer agora aqui uma... Ora bem, deixa-me ver... Está muito vento! Não parece, mas está muito vento! Está um bocado perigoso para voar! Ora bem, vamos fazer a droni! A famosa droni! Espera aí, vou tentar aproximar o máximo! E o Manuel, juntei para a droni selfie! 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 Vá! Aí está, mantém! Mantém! Estás nervoso! E aí! Uh! Que grande! Aí, viva a droni selfie! Aí está ele! Espera aí! Olhar mesmo para nós! Espera aí! Vou descer mais um bocado, para cima mais! Este, este, este! Espera aí! Estão a filmar isto? Está aqui, está aqui! Vamos agora filmar o droni! Está em direto! Filmar o droni em direto! Ao vídeo agora! Bonjour France! Bonjour France! Oh! Vai fugir! Vai fugir! Olha a nós ali! Jesus! Olha a nós ali! Aí está ele! Olha onde está o droni! Olha que o vento novo! Não sei! Deixa eu te dizer assim, João! Olha que isto está em direto para todo mundo! E o João de Drasneira! Não, não! Não é o João! É um... É o Drone! É o Drone! Olha a ver esta imagem! Exatamente! Não identifique-se! Não identifique-se! O João Silva! Baixa um bocadinho mais Vasco! Tem pressas olhos! Deixa ali para o lado da groa! Para o lado da groa! Para o lado da groa! Para o leite! Vai lá! Vai lá! Que é loucura! Oh Vasco! Já tem isto! Ali! Uma mosquinha! Oh Vasco! Isto onde é que é? Monte do Picoto! Monte do Picoto! Monte do Picoto! Paulo! Paulo! Quem é Paulo? Isto não é o Drone! Mas tu estás no Periscope? Periscope sim! Olá! Para todos os Periscopers do Ivo Madaleno! Estamos em direto nas comemorações do Social Media Day! Ou melhor! Não! Do Dia Mundial das Redes Sociais! Aí! Aí! Equipa! Oi! Vamos cortar o cabelo? Bora lá! Bora lá! Corta aí o meu cabelinho! Estás aí com um monte de coraçõezinhos! Eu disse aí, Manuel! Estás com uma cara de cabelo! Caralho! É muito do coração! Social Media Day! Em direto ao Vivi a Cores! Olha o Drone! Olha o Drone! Olha o Drone! Olha o Drone! Vamos chegar ao Drone! Perigoso! Isto é muito perigoso! Olá! Olha! Olha! Vai traçar uma brunheta! Faz barulho! O Drone! O Drone está apaixonado pelo Drone! Uma dupla careca! Uma dupla careca! Vou arriscar um bocado agora! Uma dupla careca! Ele vai arriscar! Vai ser um número perigoso! Diz o Vasco! Mantenham-se! Olha! Nós estamos em Braga! Neste momento, Paula! Monte do Picote! Neste momento, Paula! Estamos em Braga! Nas grandes comemorações! O Drone a chegar-se! O Drone a chegar-se! O Drone está a registrar o momento! Vou fazer aqui um plano! Um plano do Drone! Grande chumão! Cacionei! A cara do Vasco! Não! Agora Drone! Drone movimenta-se para a esquerda! Sobe! Ele agora vai subir! E vai embora! Adeus Drone! Uhuuu! Já está chegando o Drone! Está por baixo dos dois dentes! Não sei! E agora fugiu? Está por baixo! Não vejo! Perdeu-se? Controla o controle! Estou sim? Estou sim! Estou sim! Olá! Vamos ver aqui a filmagem! Ver se consegue! Não! Quase não se consegue ver! Está a vindo! Está a vindo! Está a vindo! Está muito! Mas olha! Estamos! Luna! Fantas! O João Miguel sempre está ameaçado! Espera! 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 Será? Espera! Espera! Estou chegando para lá! Estou chegando mais para lá! Espera! Espera! Carações de quem está à ver! Carações e João Miguel dança! Exatamente! Alô Brasil! Brasil! Anda, anda... Vasco, olha, temos estrela fotográfica. Vasco, o drone ao lado dele. Espera, espera. Acho que é aqui no final. Está mesmo a acabar, por isso que não veio lá. Está caído. Fiz uma pedra por baixo. Exatamente, Vasco Drone Marques. Olha, Vasco Drone Marques, é agora, é agora, é agora. Depois eu mando o Periscope. E veio ele. Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Grande Caramés. Olá, grande Emanuel. Emanuel, dá-nos algumas palavras deste dia memorável, que é... E o Vasco Drone. Vasco Drones. E o Drone lá longe. E o Vasco Drone. Atenção que é agora... Agora que vai cair o Drone, que está a acabar a bateria. Este é daqueles que voltam ao... É Drone Boomerang? Ou não? Claro. Excelente vista aqui do Monte do Picote. Vasco. Mas bem a direito. Vasco aqui concentradíssimo. A controlar o Drone. Vasco Drone da Silva Almeida. Marques. Vamos ver o... Tentar ver aqui o que é que o Drone está a filmar. Vamos agora a fazer uma aterragem. Mas bem a linha reta, não é? 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 Mas bem a linha reta. Atenção, se eu começar a correr é porque o Drone vem em direção a mim. E se ele vai aterrar em cima da cruz, é um momento único. Vai entrar em cima da cruz. Não consegues tirar uma fotografia de ali a apanhar a cruz e apanhar esta paisagem toda. Mais alguma coisa? É um momento épico do Social Media Day aterragem do Drone. Então, isso caiu ou não caiu? Estão aterrou. Muito bem. Perfeito. É raro consegui. Muito bem. Muito bem. E agora vamos aqui virar. Tchau, pessoal. Periscopers. Tchau. Tchau, pessoal. Periscopers. Periscopers. Estão lá. Estão vivendo. Quase 500 gajos. Quase 500 gajos a assistir. Faltava o Zé Cardoso. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz, pá. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz. Olha a cruz.